Olá, os chefes de estado e de governo dos países ibero-americanos participaram neste sábado das plenárias da cúpula de Cádiz na Espanha. O objetivo do encontro foi renovar as relações e as estratégias do grupo diante dos desafios econômicos e políticos mundiais. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, conversou com a imprensa sobre os temas discutidos na cúpula. Aqui os países estão reunidos em torno de uma agenda de solidariedade recíproca e com ênfase no fortalecimento da cooperação entre o setor privado, pequenas e médias empresas, infraestrutura, ciência e tecnologia para inovação, cultura e educação, a partir das afinidades culturais. Assim que eu consideraria que é uma evolução natural mais do que um divisor de águas. Os europeus têm grande interesse em dinamizar as suas relações com uma região que demonstra ser capaz de conciliar crescimento econômico, com progresso social e democracia e possivelmente estejam mais atentos até do que no passado às oportunidades oferecidas pela América Latina. Mas dinamizar quer dizer o quê? Dinamizar quer dizer buscar maior comércio, investimentos, parcerias. Já existe, por exemplo, o Brasil é o primeiro país destino dos investimentos espanhóis na região, uma economia que hoje se destaca, sexta maior do mundo, com dinamismo e oportunidade. Houve um encontro também em paralelo que reuniu o setor privado, em particular as pequenas e médias empresas. Dinamizar significa isso, aproveitar plenamente as oportunidades que se apresentam. Essa questão do tratamento dos brasileiros na imigração espanhola, isso entrou na pauta em algum momento? Vai entrar lá em Madrid? Isso aí é assunto para a reunião bilateral, que a presidenta Dilma terá segunda-feira em Madrid, com o chefe do governo espanhol, o presidente Mariano Rajoy, com o rei Juan Carlos de Bourbon. Será assinado um tratado? Sobre o quê? Sobre essa questão da reciprocidade. Não, não será assinado nenhum tratado, já existem mecanismos de coordenação de assuntos consulares. E após participar da cúpula ibero-americana em Cádiz, na Espanha, a presidenta Dilma Rousseff embarcou para Madrid. Na segunda-feira, ela participa na capital espanhola de um seminário sobre o crescimento da economia brasileira. A presidenta também tem reuniões agendadas com o presidente do governo espanhol, Mariano Uraroy, e com o rei Juan Carlos I. A intenção é aprofundar as relações com a Espanha, país que está entre os maiores investidores estrangeiros no Brasil. De Cádiz, o repórter Paulo La Sálvia tem outras informações. No comércio, o intercâmbio Brasil e Espanha vem aumentando desde a queda de 2009. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países somaram 8 bilhões de dólares. De acordo com o governo brasileiro, a Espanha compra do Brasil produtos como soja, petróleo, ferro, cobre e café. E vende peças de helicópteros, aviões e caminhões, além de querosene, potássio, adubo e geradores elétricos. A Espanha também está entre os maiores investidores estrangeiros na economia brasileira. De acordo com o Banco Central, entre 2007 e 2009, só ficou atrás dos Estados Unidos e da Holanda. Foram quase 9 bilhões e meio de dólares em investimentos. Os principais setores são telecomunicações, energia e bancos. De Cádiz, na Espanha, Paulo La Sálvia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.